Hoje em dia não dá pra ficar sem um bastão de LED na hora de fotografar, principalmente pra você que faz ensaio externo ou até mesmo interno e não sabe se a condição de luz que você vai ter no local é boa. Hoje eu vim mostrar pra vocês esse bastão de LED aqui, que é uma exclusividade da Worldview. Um dos itens que não sai da minha mala mais é o bastão de LED, né? Não dá pra fazer ensaio externo ou até interno mesmo sem estar utilizando um bastão. Por quê? Você não pode contar apenas com a luz do local pra poder fazer os seus ensaios, pra fazer as suas fotos, né? Agora falando um pouco das especificações técnicas desse bastão, ele tem 4000 mAh. Aqui na base você vai encontrar cinco botões, né? Que vão controlar o liga e desliga. Aqui você vai encontrar os botões de cor, né? Ele vai de branco até o bem amarelado. E aqui embaixo a intensidade da iluminação. Vou ligar aqui pra vocês darem uma olhada. Aqui embaixo você controla a intensidade. Então aqui é o mais leve, né? Possível. E aqui você controla a intensidade pra ficar bem forte. Em cima vai do amarelo, né? Vou mostrar aqui na minha mão. Aqui ficando bem, bem amarelo. E até o bem, bem branco, né? Que fica com um tom mais azulado. Ele é bem leve e bem resistente. Aqui você pode colocar na mala sem ter medo de quebrar, porque essa parte aqui é feita completamente de metal. E aqui você tem um revestimento na ponta pra não tá enganchando em nada e acabar quebrando. Com esse bastão você pode fazer diferentes tipos de iluminação no seu modelo e dar cada vez mais drama à sua cena. Vocês podem ver que conforme eu vou passando o bastão por diversos locais, o tipo de cena que você pode criar vai se modificando, né? E você também pode estar usando um rebatedor pra deixar a luz cada vez mais suave e ele vai funcionar aí com um softbox. Eu tenho aqui um rebatedor bem grande, se você apontar pra ele, vocês podem ver que ele vai dar uma luz mais suave no meu rosto. Aqui como vocês podem ver, eu adicionei ele a um tripé e coloquei um softbox pra deixar a iluminação um pouco mais suave. Eu vou mostrar pra vocês umas fotos que eu fiz com esse bastão ali na Avenida Paulista e com certeza se eu não tivesse esse bastão não teria como fazer esse tipo de foto. A iluminação do local não é tão boa, então você às vezes não tem uma luz focada na sua modelo e às vezes você quer uma luz atrás, né? Mas a luz que você queria ter na sua modelo você não tem. Então com esse bastão de LED você pode ter uma luz focada na sua modelo, enquanto deixa as luzes de trás ali pra fazer aquele efeito boca bem bonito. E se você estiver fotografando sozinho, você pode estar levando um tripé pra estar colocando o seu bastão nele e não tendo problema de ter que segurar o bastão enquanto fotografa. E se você precisar, você pode estar levando o powerbank pra carregar ele enquanto fotografa, porque como eu disse pra vocês, a bateria dele é interna e você pode estar carregando com o cabo USB. Então se você estava procurando um bastão, com certeza essa aqui é a hora de levar o seu bastão de LED pra casa. E aí, curtiu esse vídeo? Então corre no site da Worldview e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo e seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí, curtiu esse vídeo? E aí, curtiu esse vídeo? Obrigado.